Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Antes de começar o assunto do vídeo, eu peço para você me seguir no Twitter, twitter.com.br Ribeiro Católico, o link está abaixo. Estamos postando muitas novidades por lá, com posts relacionados à Santa Igreja Católica e análises com um olhar católico. Siga-me por lá! O João Sevelin e mais algumas pessoas me mandaram, através do Twitter, uma matéria, um artigo do Instituto Liberal, escrita pelo Carlos Júnior e replicada pelo Sr. Rodrigo Constantino em seu blog no jornal Gazeta do Povo, chamado O Antiliberalismo Econômico Católico não faz o menor sentido. Dom Marcel, Belloc, Leão XIII, Pio X, Pio XI, discordam de você, meu caro, discordam. Né? Do liberalismo à apostasia. Bom, vamos começar a responder aqui. Eu li o texto e separei aqui algumas questões que eu achei bastante pertinente para nós abordarmos, né? O texto tem o seguinte começo. Parece uma tentação entre o círculo de católicos tradicionalistas condenar o livre mercado como um sistema econômico e moral materialista e fundado no egoísmo humano. Na mente deles, a liberdade dos mercados e das trocas é indesejável e incompatível com a fé católica. Já começa distorcendo o que a Santa Igreja Católica coloca referente a isso. Ele já distorce tudo. Né? Vamos separar as coisas? Porque ele criou aqui uma confusão danada. Uma salada aí danada, né? Vamos separar o mercado do liberalismo? Sim, vamos separar aqui. Porque liberal usurpou a questão do mercado. Uma coisa é mercado. E a outra é o pensamento mercadológico vindo através do liberalismo. Existe aí uma diferença. O que esse sujeito coloca no começo não procede. Não procede. De jeito nenhum. A Igreja não condena o mercado. Ela condena o pensamento liberal que subverteu a ordem natural. Como dito até por Dom Marcel, o pensamento liberal criou um individualismo antinatural. E uma ordem liberal é uma ordem antinatural. Que dissolveu o catolicismo do meio público. E vale aqui nós colocarmos que o liberalismo destronou o nosso senhor e salvador Jesus Cristo e o expulsou da vida pública. Inclusive, Dom Marcel cita aqui, em um dos capítulos da obra, como destronaram Jesus Cristo. Ele cita aqui até uma passagem, uma fala do Papa Pio XI. No juízo final, Jesus Cristo acusará os que os expulsaram da vida pública. E por este grande outragem aplicará a mais terrível vingança. Então, no caso, o liberalismo expulsou Jesus Cristo da vida pública. Com vários e vários mecanismos. Primeiramente, a retirada do Estado confessional. A dissolução do antigo regime com a Revolução Liberal Francesa. Revolução Liberal Francesa que nós aqui já falamos de tudo sobre ela, praticamente. Então, é isso daí. Agora, o mercado de trocas de mercadorias sempre existiu. Sempre existiu. Basta pegar Veneza, Barcelona, que eram grandes portos comerciais e eram lugares católicos. Onde haviam mercados. Veneza é um lugar riquíssimo, que fazia a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Até, no caso, você tinha Constantinopla, antes da chegada dos turcos, e Veneza, que fazia a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então, e o problema, no caso, gente, foi a inserção do pensamento antinatural aí. Dentro, no caso, do próprio mercado. E a subversão do mercado. É isso que a Santa Igreja Católica critica. Não tem nada disso que esse sujeito fala, não. Está totalmente errado. O que ele faz aí? Ele faz uma distorção aí. Eu não sei se é porque ele não entendeu a nossa crítica, ou se ele entendeu e fez uma distorção errônea da mesma forma. Porque daí a gente já pode imaginar outra coisa. E a criação de culto a mamão, por exemplo, culto ao dinheiro, o individualismo, a criação de demandas infladas e a utilização de usura, e bem como o mercantilismo. Vejam só. Esse já muito exercido pelos protestantes. A Santa Igreja Católica, no caso, sempre teve críticas a isso. O mercado em si, a igreja reconhece como um elemento de relação natural. Como um elemento, no caso, que deve ser utilizado para a questão do convívio das pessoas. O que a igreja critica é a inserção de pensamentos liberais dentro dessa artificialidade e a criação de um pensamento mercadológico. É uma coisa totalmente diferente. Esse negócio que tudo tem um preço de tudo, tem que ser a idolatria, a questão do mercado. Criar, no caso, uma subserviência. No caso, o mercado tem que estar a serviço do homem, não o homem a serviço do dinheiro. Esse tipo de troca, no caso, de produtos e serviços, sempre existiu. A igreja católica não coloca nenhum empecilho com isso. O que nós, católicos, colocamos é a questão da subversão dos pensamentos, e bem como, no caso, colocar a idolatria ao dinheiro. Isso é perigoso aqui. E a troca de produtos e serviços é algo natural, meu caro. Ela não nasceu com o liberalismo. Porque vocês, liberais, colocam como se antes o liberalismo não existisse mercado. Engano de vocês, porque vocês não estudam história. Vocês não estudam história. A bibliografia de vocês é simplesmente paralelada em Mises, em Hayek. Mas vocês não estudam história? O conhecimento histórico que vocês têm é dentro daquele sistema de obras de Mises e Hayek. Bom, daí ele continua. Por uma série de razões, o liberalismo econômico é perfeitamente compatível com a moral católica. Dela mesma surgiram vários conceitos aproveitados pela escola austríaca. Nossa, suspeitem quem coloca a palavra perfeitamente, assim. Eu já suspeito aqui. Vamos, aqui é uma questão. Primeiro, os escolásticos estudavam várias questões de influência da sociedade e não eram liberais. Isso eu posso garantir para o senhor. Tem até um artigo muito interessante, escrito no canal Info Católica, que é uma entrevista de um economista que escreveu um livro sobre a escola de Salamanca. E o artigo, no caso a entrevista, tem o título, até com uma questão de uma fala desse doutor e tudo mais, tem o seguinte, a escola de Salamanca nunca foi liberal. Ele coloca isso daí. E segundo até o que falam, eles tentam, no caso, trazer o liberalismo para dentro da escola de Salamanca, uma coisa que não existe, nunca existiu. Salamanca nunca foi liberal. Os escolásticos nasceram no século XVI e o liberalismo surgiu com a Revolução Liberal Francesa. Com essa revolução que clodiu. É claro, nós tivemos a primeira revolução de todas, a Revolução Protestante, que Martinho Lutero, Calvino e todo esse pessoal aí se organizou contra a Santa Igreja Católica, e você depois, claro, depois de um tempo, você teve a Revolução Liberal Francesa já aproveitando o espirro relativista que foi colocado na Europa. Isso daí ocorreu já no século XVIII, a Revolução Liberal Francesa. E os escolásticos, eles tinham como base o tomismo. Desde os escolásticos jesuítas, dominicanos, enfim, você teve uma grande quantidade de estudiosos, clérigos estudiosos aí, que fizeram muitos estudos à base, inclusive, do direito natural, estudos relacionados ao cotidiano dos povos, às sociedades, e também observando, no caso, a questão de trocas naturais até do próprio mercado. Eles não eram liberais, vale aqui nós colocarmos. E os liberais, no caso, têm como base a filosofia moderna e materialista e coisas antinaturais. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Não se encaixa perfeitamente com o catolicismo isso, meu caro. Vamos continuar aqui. Ele fala aqui de Juan de Mariana. Padre jesuíta espanhol alertou para as consequências desastrosas da intervenção estatal nos preços e na oferta das mercadorias. Bom, primeiramente, temos que entender aqui que Juan de Mariana viveu no século XV e para o século XVI. Naquela época, eles conviviam ainda na questão de um Estado católico, é uma questão de estudo tomista, enfim, viviam a religiosidade, viviam em cima da doutrina católica. Eles conviviam ainda nas Espanhas, com um Estado confissional católico, e que formou, claro, a característica ibérica e bem como da hispanidade, tanto que os liberais, por um tempo, ainda, no caso, criaram um sentimento de anti-hispanidade, renegando as raízes ibéricas, renegando a hispanidade, enfim. Mais uma coisa é para a conta dos liberais. Mas, aqui, o autor do artigo tenta trazer o padre Juan de Mariana para o liberalismo, ele tenta, tipo, fazer uma espécie de pegar o padre e jogá-lo no meio do liberalismo. Ele, com certeza, não concordaria com o pensamento liberal. Primeiramente, vocês pegam uma figura daquela época e tentam falar que o pensamento liberal, no caso, tem alguma convergência, alguma coisinha lá. Primeiramente, o padre jamais concordaria com o liberalismo. Pois o liberalismo, bem como todas as ideologias materialistas que vieram através dele, destronaram Jesus Cristo, como eu já falei. O liberalismo, ele desfez toda a ordem natural e a fé pública. Não teria como o padre Juan de Mariana concordar com o liberalismo. Basta ver aí a separação que o liberalismo sempre pregou de Estado e Igreja. Ele que separou isso. Inclusive, já no século XIX, na Iberia, quando já chegou a questão da própria constituição liberal, onde tivemos golpes na Iberia, também feito pelos liberais, como é que esse cara vem citar um padre espanhol que viveu no século XVI, jamais ele estaria do lado de vocês. Isso eu garanto. Garanto. Jamais. Pelo que o tomismo coloca, pelos conhecimentos inseridos pela escola de Salamanca, é totalmente antagônico ao pensamento liberal. Vocês estão, no caso, tentando pegar e sequestrar o discurso do padre Juan de Mariana. Vocês estão tentando trazê-lo para o liberalismo. Não é assim. Entendeu? Fora ainda a idolatria mamon. Será que o padre concordaria com isso? Claro que não. Claro que não. Inclusive naquela época, que não existia liberalismo ainda. E explicando a muitos aqui, que quando nós criticamos a idolatria mamon, nós não criticamos o sujeito ser rico. Existe aí uma questão de diferença. Porque muitos liberais aí, alguns aí que não entendem como funciona a Santa Igreja, outros mal intencionados panacas, enfim, tentam falar que a Igreja malvadona impôs uma raiva contra os ricos. Como, inclusive, os próprios protestantes também utilizam. Fala que, por isso que os católicos são pobres, porque eles deram todo o dinheiro para a Igreja. É uma mentira absurda. É mentira, né? É uma mentira. É, vamos dizer assim, uma bobagem gigantesca. É. A questão é a seguinte. Não existe pecado em ser rico. Em ter posses. A Igreja Católica nunca escreveu, olha, é pecado ser rico. Jamais. Aliás, quem fala isso daí, no caso, está totalmente por fora do que é a questão doutrina. O problema em si é a idolatria, o dinheiro e os excessos que o dinheiro pode causar. A Igreja Católica sempre criticou a questão da idolatria e dos excessos. Os excessos que criaram uma idolatria gigantesca. O pecado no culto ao dinheiro. Você colocar o dinheiro acima de Deus. É isso que a Igreja Católica sempre colocou. Você transformar o dinheiro em Deus. Isso aí vai lhe afastar de sua salvação. E a Igreja quer salvar almas. E esse é o papel da Igreja. A salvação das almas. A Igreja Católica sempre teve este mesmo objetivo. Mesmo objetivo de dois mil anos. Salvação das almas. Acabou. Tudo que desvia o caminho da salvação é pecado. É heresia. É apostasia. É todo esse movimento, no caso, que veio subverter o pensamento natural. Daí é uma piada aqui, um bônus. Que o autor também cita como referência no final do texto Chesterton. Chesterton. Meu Deus do céu. Chesterton e Belloc, meu caro. No caso, eles eram estudiosos da doutrina social da Igreja. Que é totalmente antagônica ao liberalismo também. Eles, no caso, influenciaram a questão do pensamento distributivista. do distributivismo. E eram críticos do liberalismo. Esse livro aqui, do Belloc, esse livrinho aqui chamado O Estado Serviu, é muito interessante porque ele faz uma análise do trabalho desde a época do medievalismo. Então, o autor do artigo, pelo menos, não deve ter lido ou entendido também essa questão. Até o próprio Chesterton faz críticas a isso. Até o próprio modelo civilizacional anglo-saxão, o Chesterton é extremamente crítico. Esse modelo que tem como base é a questão do próprio individualismo. O individualismo, o cara viver sob o domínio do relógio. O Chesterton sempre foi contra isso, gente. Ai, 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 ai. Eles tentam sequestrar o discurso de todo mundo. Já, já eles vão pegar o discurso do Papa Leão XIII e vão falar que ele é liberal também. Só falta essa. E, suma, a igreja, ela reconhece sim o mercado como um elemento legítimo, uma ferramenta com o objetivo do bem-estar em comum de uma sociedade. É isso que nós temos que lembrar aqui. Dois, o que os liberais pregam junto com o pensamento financista, o individualismo, e o mercado como uma finalidade, é totalmente antagônico a isso. O mercado, ele necessita ser um meio, um meio. Como eu sempre falei, como o trabalho necessita ser um meio. Como a sexualidade precisa ser um meio para você constituir uma família. O meio, ele não pode ser uma finalidade. Os liberais, o que eles fizeram? Transformaram o meio em finalidade. Esta que é a questão, inclusive, criticada por Dom Marcel. É que ele cita aqui várias encíclicas. Ele fala muito bem aqui que destronaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é basicamente a explicação aqui. O pensamento liberal, ele, no caso, inverte a ordem natural. Ele cria, inclusive, como dito muito bem por Dom Marcel, um individualismo antinatural. Como isso daí pode se casar com o pensamento de um padre jesuíta do século XVI? Meu Deus do céu! Para tudo, gente. Para tudo, para tudo. Mas todo dia inventam uma coisa diferente. Esse cara aí, no caso, está fazendo a mesma coisa da turma que acha que Jesus Cristo é Che Guevara. Eles tentam, no caso, imaginar uma coisa que não tem nada a ver. Ah, Jesus Cristo era um revolucionário igual Che Guevara. É a mesma coisa. É pegar Jesus Cristo e colocá-lo dentro de uma ideologia. É pegar um clérigo e colocá-lo dentro de uma ideologia. No caso de esquerda ou liberal, essa questão aí. Então, é a mesma coisa aí que tentam fazer. Sempre tentam colocar os personagens ligados à igreja, ou próprio Cristo, ou a própria Mãe de Deus, é como se fosse algo para justificar uma ideologia. Isso daí é muito errado. É muito errado usar um padre jesuíta para justificar uma ideologia liberal, que, no caso, é condenada por Leão XIII, pelo Papa Pio X, por São Pio X, por Pio XI, por Belloc, por Chesterton, pelo Dom Marcelo Lefreve. Enfim, uma infinidade de pessoas aqui criticaram o pensamento liberal. Por esses motivos que eu falei, na verdade, eu estou, no caso, utilizando, inclusive, as mesmas questões que eles colocaram. É porque, quando eu falo dessa questão crítica ao próprio liberalismo, é isso. Nós temos que saber separar, inclusive, liberalismo de mercado aqui. O mercado é, sim, um objeto legítimo que já existia bem antes do próprio liberalismo. O liberalismo apareceu para subverter a ordem de um monte de questões à relação da sociedade. O liberalismo foi se intrometer, por exemplo, na literatura, surgiu aquele romantismo nojento. Na música, surgiu aquelas coisas. Na pintura, nas artes, o liberalismo surgiu, começou a surgir um monte de coisa depravada. Então, é assim, ele foi se infiltrando nas coisas. Ele não poderia deixar de se infiltrar no mercado e subverter o mercado e tirá-lo como, no caso, uma ferramenta de meio, passa a ser uma finalidade. É uma coisa óbvia aqui. Ignorando a ordem natural, criando uma nova ordem, um liberalismo cria-se uma nova ordem, ignora-se a ordem inserida por Cristo, pela Santa Igreja Católica. Não, vamos criar uma nova ordem, a partir de agora. Vamos criar uma república, vamos criar sociedade civil, vamos criar essa questão financista, usura. Vamos criar isso daí, o pensamento mercadológico, o mercantilismo. Vamos promover isso daí. Vamos tirar a fé, o catolicismo, do meio público. A igreja e o Estado não podem andar juntos. Vamos separar e criar, no caso, uma religiãozinha civil. É como o Rousseau também pregava. É como o Voltaire também pregava as suas coisas também. As suas coisas depravadas, não? Então, eles não quiseram saber da igreja católica, no caso. Eles expulsaram a igreja católica do cotidiano. É isso que nós temos que pensar a respeito. Eles, no caso, destronaram um senhor. Eles retiraram o senhor, nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eles retiraram e o expulsaram da vida pública. Não tem o que falar. Pessoal, agradeço todo mundo. Por favor, siga-me no Twitter, arrobaRibeiroCatólico, no Instagram, arrobaObeServatórioCatólico. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se você faz parte ainda, por favor, se inscreva. Estamos juntos e até breve. E, por favor, vamos lá. Obrigado.